Hoje tem pelada lá na rua Hoje a galera vai zoar Lá o nosso campo é reduzido Jogam dois pra lá e dois pra cá Hoje tem pelada lá na rua Hoje a galera vai zoar Lá o nosso campo é reduzido Jogam dois pra lá e dois pra cá A bola é de meia Ninguém tem chuteira Mas a rua inteira vem pra cá brincar A bola é de meia Ninguém tem chuteira Mas a rua inteira vem pra cá brincar Na bola Hoje tem pelada lá na rua Hoje a galera vai zoar Lá o nosso campo é reduzido Jogam dois pra lá e dois pra cá A bola é de meia, ninguém tem chuteira Mas a rua inteira vem pra cá brincar A bola é de meia, ninguém tem chuteira Mas a rua inteira vem pra cá brincar Na bola, na bola, na bola Na bola, na bola Eu vou jogar na terra, na poeira Não fico de bobeira, na bola é o meu lugar Eu vou jogar na terra, na poeira Eu não fico de bobeira, na bola é o meu lugar Na bola, na bola, na bola 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 Na bola, na bola